A FEPESP em defesa do servidor público contra o PLP 257-2016. Veja agora o pronunciamento do deputado federal Chico Alencar. Em primeiro lugar, porque em nome de reequilibrar as finanças da federação e tirar os estados da sua situação falimentar, ele estabelece uma série de contrapartidas que na verdade significam precarização de direitos do servidor público, direitos adquiridos, inclusive limites pesados a reajuste, mesmo no nível da inflação, ao salário mínimo do serviço público, a concursos públicos, retirada inclusive da possibilidade da estrutura do estado, ali onde ele é absolutamente necessário para os mais pobres, porque o estado brasileiro é necessário sobretudo para os mais pobres, os ricos se viram aí em tudo que é privado, particular e caro, então ele inibe, inclusive a possibilidade do serviço público atender as demandas da população. É o estado mínimo para os pobres e o estado urgente para salvar bancos, como já aconteceu muitas vezes na nossa história. Então, esses projetos, eles expressam muito bem a concepção desse governo interino, que, aliás, não foi chancelada pela população. A população, quando elegeu governante, inclusive Michel Temer, como vice-cidadino, jamais discutiu isso. Esteve diante de propostas parecidas com essa, encarnadas pela candidatura, por exemplo, de Aécio Neves, que é o que consta, não ganhou a eleição. Então, na verdade, o grande golpe é esse. Como é que um governo interino vem com uma pauta jamais debatida e chancelada, aprovada pela população. Mas vem aí, contudo, está empenhado nisso, em nome de retomar o desenvolvimento na concepção deles, que é o estado mínimo para o povo, mas o estado que salva bancos, que desonera custos de grandes conglomerados empresariais. Enfim, é um governo plutocrata e que quer impingir à Câmara dos Deputados esse tipo de pauta também. Nós vamos resistir, nós vamos tentar impedir esse desmonte.